Olá, pessoal! Falar sobre um assunto que muitas vezes em cursos de álgebra linear é um pouquinho mal visto. Então, é para ser um amparo pedagógico. Não é para substituir, mas é para ser uma ajuda. O que é uma transformação linear? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que ter um espaço vetorial. Então, V tem que ser um espaço vetorial. Por quê? Para termos as questões de soma, comutatividade, escalar, sabe? Para termos coisas bem definidas, certo? Tendo isso, nós definimos a transformação linear pelas seguintes propriedades. Primeiro, T tem que ser uma função. Ou, pelo menos, ela tem que ter aquelas propriedades de função, sabe? Usar todo o domínio e para cada ponto do domínio leva numa única imagem. ela não leva um ponto em duas imagens diferentes. T, ela é definida saindo de algum subespaço do espaço vetorial e leva, sei lá, em algum outro subespaço vetorial. Onde A é um subespaço vetorial, certo? Pode ser o próprio espaço inteiro. Em geral, a gente define no espaço inteiro. Não tem problema. É até melhor, certo? E aí vem a propriedade mais importante. Quando você aplica T numa soma de vetores, ela obedece à linearidade. O que é linearidade? Ela quebra em duas partes. E se você aplicar AT... Opa, perdão, é importante falar que esses U e V são vetores quaisquer do espaço vetorial grandão. Note que nós diferenciamos Vzinho pequeno de Vzão grande. Vzinho pequeno é vetor. E o Vzão grande é o espaço todo, tá? A gente acaba... É comum essa anotação. Eu não sou muito fã dela também, mas é comum. Então, o que mais? Quando você tem um alfa vezes o U, lembra que esse produto é por escalar. O alfa, ele é um número. O escalar sai para fora da transformação. Então, onde esse alfa é um qualquer no corpo, onde o espaço vetorial está definido, e esse U é um qualquer no espaço vetorial. Pronto. Essa transformação é delinear com essas duas propriedades. A soma dela se quebra e os escalares saem. Pronto. E ela é uma função definida no espaço vetorial. Pronto. Acabou. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu já vi pessoas falarem que transformações lineares são matrizes. Falso. Extremamente falso. Matrizes são exemplos de transformações lineares. E é o que eu vou propor, provar agora. Mas não são os únicos exemplos. São exemplos muito particulares. Então, vamos lá, com calma. Eu vou pegar um exemplo de simples de matriz. Imagina que eu quero que minha matriz seja essa. A, B, C, D. Eu quero mostrar que essa matriz é uma transformação linear se o meu espaço vetorial, opa, se o meu espaço vetorial for o espaço de vetores assim. X, Y. Onde X, Y são reais. E as entradas dessas matrizes... E as entradas dessas matrizes... É o A, o B, C e o D são reais fixos. Certo? Vamos lá. Então, eu vou aplicar essa matriz. Vamos lá. Em dois vetores quaisquer. Então, vamos lá. Se eu aplicar A, B, C, D em X e Y, né? Que é um vetor, mais X'Y'. O que acontece? Será que a transformação quebra em duas partes? Vamos tentar provar isso. Então, o primeiro passo. Vamos fazer a soma desses vetores. vetores. Vetor de duas coordenadas, você pode representar como coluna, como sendo linha, tá? Então, não tem problema. Linha, coluna, você pode mudar a representação, que não tem problema. Não tem problema intuitivamente falando. Formalmente falando, é complicado. Mas a gente pode tratar assim. Então, vamos fazer essa soma. Dá o quê? Fica aplicado nesse vetor X mais X' Y' Y mais Y'. Certo? Vamos fazer agora essa multiplicação de matrizes. Vai ficar o quê? A X mais X' mais B. Não, tá errado. Peraí. Volta, volta, volta. Fiz a multiplicação errada. Aí, olha lá. A X mais X' X' mais PY mais Y'. Beleza. Essa é a entrada de cima da matriz. E aí, de baixo? C. X mais X' mais DY mais Y'. Isso é igual a quê? Vou ter que descer mais. Isso vira o quê? Bom, podemos fazer a distributiva. Olha só! Fazer a distributiva. Vai ficar o quê? A X mais AX' mais BY mais BY'. CX mais CX' mais DY mais DY'. Fecha. Certo? Isso é o quê? É uma matriz A, B, B, C, D. Aplicada em A. Aplicada em... Perdão. Aplicada em XY. Mais a matriz A, B, C, D. Aplicada em X' Y'. Faça esse produto. Ó, AX mais BY' tem. AX' mais BY' tem também na primeira. CX, DY'. Dá exatamente a mesma coisa. Ou seja, a T aplicada na soma, T, a soma, no final deu T aplicada no primeiro, mais T aplicada no segundo. Ou seja, ela é linear. E a mesma coisa com escalar. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer com escalar também. T. Ô, meu pai. Pera aí. A, B, C, D. Se você tiver um α multiplicando X e um α multiplicando Y. Faz essa multiplicação. Vai ficar o quê? É AαX mais BαY. Embaixo, CαX mais DαY. Coloco o α em evidência. Isso é o quê? Eita, vamos descer mais. A, B, C, D. XY. Pronto. O α saiu da T. T é linear. Certo? Qual é o ponto central desse vídeo? Nós vimos que uma matriz pode ser... Uma matriz é uma função linear. É uma transformação linear. Beleza. Mas todas as transformações lineais são todas matrizes? Não. Nas dimensões finitas, que é o que nós vimos nos cursos iniciais de álgebra linear, sim. Mas há casos que não é. Então, eu vou fornecer um exemplo e encerramos o vídeo. Seja o operador... Primeiro. Seja o espaço das funções que são contínuas e deriváveis no intervalo de zero até um. que funções que estão aqui? X, X quadrado, seno de X, cosseno de X, logaritmo... Não, logaritmo não. Exponencial... Essas funções estão todas lá. Certo? Isso é um espaço vetorial. É complicado provar isso. Eu pego o espaço dos polinômios mesmo, só os polinômios. A gente já viu que é um espaço vetorial de dimensão infinita. E agora pego o operador derivada. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma função e levar o quê? Na F' dela. Ela é uma função linear? Vamos lá. Derivada de uma função mais outra, que são ambas deriváveis, né? Lembra que a derivada é aditiva? A derivada da soma é a soma das derivadas. Se você tiver a derivada de uma escalar vezes a derivada. O escalar sai e fica a derivada só da função. Duas propriedades da transformação linear. E ela está definida em um espaço vetorial. Seja dos polinômios ou das funções que são C1 deriváveis. Pode ser infinitamente deriváveis também. Enfim, você pode mexer no espaço vetorial. O importante é que as funções tenham derivadas e que elas funcionem bem, né? Certo. E aqui, esse operador não é uma matriz. Você não pode representar ele como uma matriz nesses espaços. E aí, como faz? Então, nem toda transformação linear é uma matriz. Basta ela satisfazer essas duas propriedades e ser uma função. Tudo bem, pessoal? E é isso por hoje. Até a próxima.